A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 17 a 24 Naquele tempo os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo Senhor até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu, Naquele momento Jesus resultou no Espírito Santo e disse, eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Querido irmão, querido irmão, querida irmã, revelar. Deus revela as coisas através de Jesus aos seus discípulos, Deus revela o seu mistério, Jesus mostra, Jesus indica as coisas aos pequeninos e não àqueles que se incham de orgulho. Ele mostra, revelar é tirar o véu, este é um ato de amor, não se pode fazer violência para que o outro mostre aquilo que ele é. Nós somos assim, nós conseguimos abrir o nosso coração quando somos amados, nós conseguimos mostrar o que está dentro de nós. E Deus também se fez assim, Deus se revela, ele desdobra a sua revelação pouco a pouco, na medida em que as pessoas o acolhem com amor. Deixar-se conhecer por Deus, deixar que ele entre em nosso coração, é também conhecê-lo mais de perto. E é claro, nós também precisamos dar graças a Deus, por ser filhos da igreja, por conhecer a palavra, ainda que essa palavra venha a ser descoberta cada dia de novo e de forma sempre nova. Que a palavra de Deus abra o nosso coração e possamos experimentar essa beleza da revelação do amor do próprio Deus. É a palavra de vida eterna.